Salve leques de boa! Você provavelmente já conhece o jogo Five Nights at Freddy's Mas será que você sabe a história por trás do jogo? Mais que isso, será que você sabia que esse jogo pode ter sido baseado em fatos reais? O vídeo de hoje trata de uma teoria sobre a história de Five Nights at Freddy's Uma teoria elaborada pelo canal The Game Theorists Um canal americano que trata de teorias sobre jogos de videogame Todos os créditos acerca da teoria deste vídeo são do canal The Game Theorists Vamos à teoria Five Nights at Freddy's é um jogo que coloca o jogador na pele de um segurança e de uma pixaria Com bonecos eletrônicos temáticos que tocam e cantam para o entretenimento do seu público Existem quatro robôs que são a atração principal do local São eles, Freddy, Chica, Bonnie e Foxy Por questões de manutenção dos robôs, os donos do estabelecimento deixam eles vagando pela pixaria durante a noite E o segurança do estabelecimento que vigia as câmeras de segurança deve tomar cuidado Para que esses mesmos robôs não entrem na sua sala e o matem A história real do jogo é contada através de recortes de jornais nas paredes Que tratam de acontecimentos do mundo de Five Nights at Freddy's E partes da história também são contadas através de gravações que o jogador ouve Que foram deixadas pelo segurança do estabelecimento antes dele Que morreu pouco depois de fazer essas gravações Na história é retratado o fato de um homem vestido como um dos robôs da pixaria Ter atraído cinco crianças que estavam comendo no local Para uma sala não aberta ao público dentro do estabelecimento Esse mesmo homem foi posteriormente pego pela polícia e preso Mas os corpos das crianças nunca foram encontrados E logo após este acontecimento a inspeção sanitária ameaçou de fechar a pixaria Alegando que os robôs que eram as atrações do local agora estavam apresentando um odor horrível E de seus olhos e bocas estavam saindo gosmas e sangue Alimentou-se na internet um rumor muito forte de que os corpos das crianças que estariam mortas Foram escondidos dentro dos animatronics E há também a teoria de que os corpos das crianças não estão nos animatronics Mas sim os seus espíritos comandam os robôs Fazendo-os atacar o segurança Mas o problema é Como desapareceram cinco crianças e nós só temos quatro robôs de inimigos? Bem, nós não temos só quatro Existe um quinto inimigo mais tenebroso, mais assombroso que todos os outros quatro Os fãs do jogo o apelidaram de Golden Freddy O Golden Freddy é um robô que possui as mesmas características físicas de Freddy Com exceção de que sua pele é dourada e seu olhar é muito mais aterrorizante Enquanto os outros robôs não conseguem atacar você se as portas da sua sala de segurança estiverem fechadas O Golden Freddy consegue entrar dentro da sua sala independentemente se elas estiverem abertas ou fechadas Ele simplesmente se teletransporta para dentro da sua sala Ele tem a habilidade de causar alucinações no jogador Seu rosto é estampado em cartazes por toda a parte E a sua forma de atacar o jogador é diferente de todos os outros robôs Enquanto todos os outros robôs causam game over no jogo quando matam o jogador Quando Golden Freddy ataca o jogador não existe tela de game over O jogo simplesmente fecha Como se houvesse acontecido um erro no computador do jogador E todas essas coisas nos levam a uma série de perguntas Quem é o seu personagem? Por que os robôs querem matar o seu personagem se ele é apenas um segurança que está começando o seu trabalho? E a pergunta mais importante Por que ele continua trabalhando no local mesmo sendo assombrado pelos animatronics? Por que ele fica 5 dias trabalhando no mesmo lugar aterrorizante? Na tentativa de explicar essa história temos que cavar outra história Dessa vez na vida real Em dezembro de 1993 na cidade de Aurora no estado do Colorado Havia um restaurante Chuck E Cheese Chuck E Cheese é uma franquia de pizzaria nos Estados Unidos muito famosa Justamente por conter as mesmas atrações que há em 5 nights at Freddy's Chuck E Cheese apresenta robôs em forma de animais Que ficam dançando, cantando e tocando músicas enquanto as pessoas comem suas pizzas E em 1993, às 10 da noite, havia recém acabado uma festa de aniversário de família No Chuck E Cheese daquela cidade de Aurora Após a festa de aniversário, quando todos os clientes haviam ido embora 5 funcionários da pizzaria permaneceram no local para fechá-lo São eles a gerente da pizzaria, Marge Colbert, que estava no seu escritório Os adolescentes Colleen O'Connor, Benjamin Grant e Sylvia Crowell Que estavam na área onde fica o palco dos robôs E Bobby Stevens, que estava na cozinha Os 5 limpavam o local depois da festa para poder fechá-lo, apagar as luzes e irem embora para suas casas Porém, o que eles não sabiam é que havia uma sexta pessoa escondida dentro da pizzaria Nathan Dunlap 5 meses antes, Nathan havia sido demitido por conta de uma discussão com sua gerente A cerca de horas trabalhadas Nathan, que na época tinha 19 anos, havia se escondido em um dos banheiros E permaneceu lá quieto até que o estabelecimento fosse fechado E exatamente às 10 horas e 5 minutos Nathan sai do banheiro pronto para matar todos que estão na pizzaria A primeira pessoa que ele atira é Sylvia Depois ele atira em Benjamin E ainda na área do palco ele atira em Colleen Ele então vai para a cozinha onde ele encontra Bobby Stevens E atira direto em sua mandíbula Fazendo-o cair no chão instantaneamente E por fim ele prossegue até o escritório de Marge Onde dispara duas vezes contra ela e foge do local Mas a polícia através de câmeras de segurança descobriu tudo E poucas horas depois se dirigiram até a casa de Nathan e prenderam-no O julgamento de Nathan foi sendo arrastado até que em 1996 Foi decretada a sua pena de morte Contudo o julgamento prosseguiu e a pena de morte foi sendo arrastada até os dias de hoje Até hoje Nathan permanece vivo esperando a sua sentença E isso provocou uma reflexão nas pessoas dos Estados Unidos Que se perguntavam se ele conseguia dormir de noite Pensando que a sua sentença de morte estava próxima Essa meus amigos é uma história real Aconteceu de verdade em 1993 E quando nós pegamos a história de Five Nights at Freddy's E a comparamos com essa história real que aconteceu Nota-se uma série de semelhança entre as duas histórias A primeira delas e mais lógica é o fato de estar claro Que a Freddy Fazbear Pizzeria Onde acontece o jogo Five Nights at Freddy's É uma clara alusão à franquia Chuck E. Cheese Isso pode ser comprovado tanto pelos robôs que são a atração do local Quanto pelo fato de servirem pizza E também pelos seus nomes que são parecidos de certa forma Quanto ao ano em que acontece Five Nights at Freddy's Não fica explícito o ano exato em que o jogo acontece Mas nós podemos obter algumas dicas disso ao longo do jogo A primeira delas é o fato de a franquia Chuck E. Cheese A da vida real Ter tido seu ápice nos anos 80 Em que era tudo uma novidade E que seus jogos arcade estavam em alta Com a chegada dos videogames de casa Os arcades entraram em declínio E Chuck E. Cheese entrou em declínio também A pixaria Freddy Fazbear do jogo Five Nights at Freddy's Está passando por momentos de dificuldade Em que o seu público está ficando cada vez menor E que ela está quase fechando Então com essa informação é seguro estipular uma data em torno de final dos anos 80 e início dos anos 90 Mas a melhor prova de todas é o cheque que você recebe ao completar as cinco noites No final do jogo o jogador é presenteado com um cheque de 120 dólares 120 dólares dividido pelas cinco noites dá um total de 4 dólares por hora Que é um valor que hoje em dia estaria abaixo do salário mínimo nacional estipulado nos Estados Unidos Mas vamos considerar outros anos Em 1990 o salário mínimo nos Estados Unidos era de 3 dólares e 80 centes Em 1991 o salário mínimo aumentou para 4 dólares e 25 centes E em 1995 estava estipulado em 5 dólares por hora Por essa lógica poderíamos dizer que o jogo se passa em 1990 Mas temos que incluir nesse valor as taxas, os impostos que os americanos pagam Portanto pode-se dizer que nesse escopo do salário mínimo O jogo Five Nights at Freddy's se passa entre 1991 e 1995 E um detalhe O assassinato ocorrido na Chuck & Cheese mencionado anteriormente aconteceu em 1993 Mas as coincidências entre as duas histórias não param por aí Há cinco vítimas crianças no jogo E no assassinato que aconteceu em 1993 Também haviam cinco vítimas E embora o jogo não deixe claro se as cinco crianças realmente morreram Ou estão apenas desaparecidas A ligação delas com os animatronics fica cada vez mais clara conforme eles vão agindo no jogo Bonnie e Chica, por exemplo, emitem sons de pessoas sofrendo, lutando para permanecerem vivas E quando alguns animatronics se movem É possível ouvir uma risada que remete à risada de uma criança Às vezes em seu tom normal e às vezes desacelerada Isso trata do destino das crianças do jogo com relação às animatronics Mas o que eles teriam a ver com as pessoas que foram mortas em 1993? E outra pergunta, se existem cinco vítimas, por que uma delas é especial? Em outras palavras, por que existe o Golden Freddy? E é justamente a partir da explicação do Golden Freddy Que começa a ser estabelecida a ligação entre as crianças do jogo e as vítimas de 1993 O Golden Freddy é um inimigo que aparece quando o jogador menos espera E isso é uma característica que lembra muito uma das vítimas daquele incidente Durante o ataque de Nathan Dunlap, todas as suas vítimas foram mortas a tiros Com exceção de uma Bobby Stevens Bobby levou um tiro em sua mandíbula e miraculosamente não morreu Com o impacto do disparo, ele acabou caindo no chão e se fingiu de morto até que Nathan saísse do local Para que ele não voltasse e tentasse matá-lo de vez A polícia o encontrou e prestou socorros e ele foi peça-chave no julgamento de Nathan Para que ele pegasse a pena de morte e para que a verdade sobre o ocorrido fosse contada em julgamento Bobby apareceu quando Nathan menos esperava Assim como o Golden Freddy faz com o jogador Além do mais, quem já jogou sabe que uma das câmeras do jogo não pode ser vista pelo jogador Ela não tem imagem, ela está totalmente escura e apenas o áudio pode ser ouvido de dentro dela Por esse motivo, muitos jogadores acreditam que o Golden Freddy está escondido lá dentro E que é de lá que ele sai para atormentar o jogador Esse local dessa câmera não é nada mais nada menos que a cozinha Que também é o mesmo local onde Bob Stevens estava quando tomou o tiro de Nathan Os outros animatronics também possuem uma certa semelhança com as outras vítimas nesse mesmo quesito Bonnie, por exemplo, se esconde em algo que parece uma dispensa Que é denunciado por uma vassoura e outros artefatos que se encontram no local No momento em que Benjamin foi morto, ele estava passando aspirador de pó no chão Já o robô Foxy permanece o tempo todo escondido atrás das cortinas O que lembra bastante o caso de Marge, que estava escondida em seu escritório durante o ataque A robô Chica passa na frente do banheiro para atacar o jogador Curiosamente, Sylvia, no momento do ataque, estava próxima ao banheiro Já a relação de Fred e Colleen não é tão explícita quanto as outras Mas é curioso o fato de Fred, que é um robô presumidamente masculino Usar como esconderijo o banheiro feminino Talvez isso seja para remeter ao fato de Colleen ser uma menina Mas talvez Fred não referencia a Colleen e sim a Nathan Pois Fred estava escondido no banheiro da mesma forma que Nathan havia se escondido no banheiro em 93 Aliás, a semelhança entre Fred e Nathan não para por aí Quando Fred está escondido na cozinha e também quando a energia do pizzaria acaba E ele está prestes a matar o jogador O jogador ouve um jingle, uma musiquinha que Fred toca antes de matar sua vítima E nesse momento o jogador tem chances de ficar mais tempo vivo contra o robô Se ele não fizer nada enquanto a música está sendo tocada Deixar o jogo completamente parado E em outras palavras, se fingir de morto Assim como o Bobby fez O jogador estará enganando o Fred e se fingindo de morto Assim como o Bobby fez naquele incidente Por essas e outras, é inegável que o jogo e o acontecimento de 1993 Possuem não necessariamente ligações Porque não há como nós comprovarmos elas até que o criador do jogo se pronuncie Mas as semelhanças estão aí e são inegáveis No final das contas, a teoria do canal The Game Theorists é a seguinte Você, jogador, que está controlando o segurança da Freddy Fazbear's Pixaria É o assassino das 5 crianças Você é a representação de Nathan Dunlap no jogo Five Nights at Freddy's Um ex-funcionário que quer buscar vingança contra aqueles que o demitiram No dia 7, que é um dia extra que os jogadores podem jogar aumentando a dificuldade dos animatronics O jogador é demitido E os motivos são falta de profissionalismo, mexer com os robôs e odor Mexer com os robôs pode ser interpretado tanto quanto você vestir uma roupa de robô e ludibriar as crianças para a sala Ou pode ser também pelo fato de você ter escondido os corpos delas dentro dos animatronics O que provocaria justamente o odor que vem deles Assim como Nathan, na vida real, você quer vingança por aqueles que o demitiram Você mata as 5 crianças para esconder os corpos delas dos robôs na esperança de que o estabelecimento que o demitiu seja fechado Como ex-funcionário do local, é muito mais fácil para você saber em qual sala levar as crianças para que sejam mortas sem que ninguém fique sabendo Porém, mais uma vez, assim como aconteceu com Nathan em 93, seus planos são descobertos através das gravações das câmeras de segurança Você foi preso, você foi condenado à pena de morte e está aguardando a sua execução na prisão E quanto ao seu trabalho na pixaria, cada noite que você passa lá dentro não passa de um pesadelo E é por isso que você volta naquela mesma pixaria dia após dia Porque você está preso em um pesadelo Um pesadelo interminável, por sinal Pois assim que você completa todas as noites, lá está a mensagem Vejo você de novo semana que vem Todas as noites você tem o mesmo pesadelo Você está na mesma pixaria Você está lá com um sentimento de culpa Sendo assombrado pelas lembranças do que aconteceu Atormentado por alucinações e mensagens Mensagens que aparecem na tela dizendo It's me, it's me Sou eu Isso porque é você o assassino É você Você matou aquelas crianças E agora aquelas mesmas crianças Perseguem você nos seus pesadelos E é por isso que o seu trabalho é da meia-noite até as seis da manhã Porque você está em um pesadelo Você está dormindo durante a noite Essa é a teoria macabra por trás de Five Nights at Freddy's Mas ei, como diz o canal The Game Theorists That is just a theory Reforçando, a teoria e todos os créditos dela são do canal The Game Theorists Eu fiz aqui nesse vídeo uma tradução resumida dela para o português Espero que tenham gostado Tchau